Ele, tipo assim, acordava às nove e dele ficava até umas quatro, três da tarde, assim, fazendo prática vocal. E daí às quatro da tarde ligava o estúdio todo e aí saía aquela coisa toda que a gente via, né? Eu fico imaginando assim, quantas escalas, né? Você tem as escalas do piano, quantas escalas cabiam na voz do Tim Maia? Eu não sei, mas é muita coisa. E ele fazia uma coisa com a voz, que é assim, ele tá cantando aqui e de repente na nota seguinte ele tá lá, ele volta, ele volta, ele volta, ele volta, né? Isso é uma coisa que é dom, mas é prática, né? Então, essa imagem errante do Tim Maia, vamos combinar ela com essa imagem de altíssimo profissionalismo também, né? Que é esse cara, esse cara que deixou essa obra toda, né? E é uma obra que nem o Bowie também, ele gravou tanto, tanta, tanta coisa que forever a gente vai poder ter gravações inéditas do Tim Maia, né? Eu acho muito legal, César, quando a gente pega a garotada mais jovem, assim, que não sabe muito quem é quem, aí você põe a música, conheço, 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 também conheço. É tudo, porque às vezes a gente vai meio, né, assim, taking for granted, né? Não dando o devido valor, porque é tão arroz com feijão, assim, a gente já conhece. E eu acho tão gostoso quando a gente vê isso através de novos olhos, assim, com quem tá descobrindo. E ele é uma dessas pessoas, né? Que muito, nesse contexto, assim, mesmo que não saibam o nome, tem muita coisa. E ele, é difícil você pegar um artista que você pega um álbum, você conhece absolutamente todas as músicas, né? E você pega outro álbum, você também conhece todas as músicas, você pega outro álbum, você conhece todas as músicas. É muita coisa, né? É um repertório gigante, e ele era um gênio musical mesmo, né? Uma sonoridade, assim, a voz e o som que ele queria que saísse naquele momento, né? Uma perfeição, assim. É. É, vamos fazer um hit parede dele aqui? Bora! Toda música, todo disco dele é aqueles discos que a escuta do começo ao fim, né? Hit parede do Tim Maia. Primavera, Gostava Tanto de Você, né? Quem nunca curtiu uma dor de corno com Gostava Tanto de Você, né? Azul da Cor do Mar. Ai, gente, como aquilo entra? Dá um arrepio de escutar aquela voz cantando, né? Não Quero Dinheiro. Nossa, essa é de festa. Essa é de festa, ó. Quantas que toca em todo casamento, né? Não Quero Dinheiro, Gostava Tanto de Você, Azul da Cor do Mar, Sossego, É, Que Beleza, é, que mais aqui que eu escolhi pra gente? Vale Tudo, do Lembro Pontal, também toca em todos os casamentos e formaturas, Descobridor de Sete Mares, que muita gente conhece pela versão do Lulo Santos, Muitas também que a gente conhece mais pela Sandra Sá, né? Sandra de Sá. É, aqui, ó o Adi, ó o Adi. Eu disse aqui, ó, Tim Maia embalou momentos românticos de muitos casais e até hoje é muito bom ouvir suas canções. Pois é. Então, ele é trilha sonora pra vida das pessoas, né? E é uma trilha sonora com feeling, com pegada, com excelência, com virtuosidade musical, né? Com domínio da música que ele gravava. E mesmo, né, a gente tava falando ali no começo dessa imagem errante que a gente tem dele, se você pega mesmo no final da vida dele, em que ele tava sofrendo muito com questões de saúde e lidando com questões de negócios e tal, coisas que deixam a pessoa pra baixo, né? Você vê ele nas entrevistas, no meio da entrevista ele solta aquela voz e... Então, a voz dele, ela não tava nem aí, né? Ele não tava nem aí, a voz dele não tava nem aí, e ele seguiu fazendo isso tudo. Eu trouxe aqui umas coisas que... Queria falar um pouco de uma época que é...